Cadê ela? Aquele noz não saiu Saiu não, ainda vem, cadê a pipa? Cadê ela, Dagi? Eu não tô olhando É ali, Dagi a pipa, ó É, caçou Cadê, Dagi? Eu não tô olhando mais Ó Segura, ó Olha pra cá Dá um ok aí Dá um joinha Ó Pipa de Dagi onde tá, ó Solta a pipa, solta a pipa, deixa eu ver Legal, Dagi Eita, muito alto, não é? Solta muito, senão Aí, tá bonitinho tanto aí Eita, muito longe, que ninguém olha Vou ver se eu pego ela Tá fazendo barulho Cadê, Dagi? Olha aí Olha aí Olha aí Não apareceu, Mara Não apareceu, Mara Tchau Tchau